Música Música Amém. 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 Amém 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 A coisa é o que a gente faz com que o mundo pode falar com alguém que faz com alguém. A gente faz com quem faz com alguém que faz com alguém que faz com alguém. Hãm-tô-gim-ke-cun-ra-he-thê-á-sia-ne-ke-l-e-e Hãm-tô-gim-ke-cun-ra-he-thê-á-sia-ne-ke-l-e-e Tum-se-kis-nê-kai-dia-bij-lí-ge-rán-e-ke-l-e Hath-thak-jag-e-g-e-hah-t-thak-jag-e-g-e-k-cun-pa-is-ra-hi-h-oh-mih-ni Khun-hazir-h-handel-hi-pe-l-ag-an-e-ke-l-e O que é o amor que é meu amor? O que é o amor que é meu amor? Quem é o amor que é meu amor? O amor que é meu amor? O que é o amor que é meu amor? O que é o amor que é meu amor? O que é o amor que é meu amor? O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor que é meu amor? 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 O que é meu amor? O que é meu amor? O amor 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 que é meu amor? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eik hejaanomainn gir jatayi Eik hejaanomainn gir jatayi Caisa penei walha hai Eik hejaanomainn gir jatayi Caisa penei walha hai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?